São Brás era um médico e depois se dedicou à evangelização como sacerdote, como bispo, bispo de Sebasti. E ele nasceu na Armênia, região da Turquia, no século III, foi bispo de Sebasti. E no seu martírio também se difundiu a fama de santidade e o poder de cura e de milagres. Portanto, também como médico e através da medicina, ele procurava zelar também pela vida espiritual dos seus pacientes. A igreja e o povo de Deus tem grande devoção com este santo. Queremos então pedir a bênção de Deus pela intercessão de São Brás, para que o Senhor nos abençoe e nos proteja dos males da garganta e de todos os males. E que nossa voz possa ser usada sempre mais a serviço do reino e da evangelização, para levar a palavra de Deus a todas as nações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Brás, bispo e mártir. O Senhor vos livra e vos proteja de todos os males, dos males da garganta e de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.